Hoje eu estive na região norte, fui lá no velório dessa jovem que foi assassinada, de forma cruel, cara. A família só quer uma coisa, justiça. O corpo da jovem foi velado nesta igreja localizada no Jardim Primavera. Jéssica foi mais uma vítima da violência contra a mulher na cidade de Londrina. A jovem foi esfaqueada no começo da Avenida Guilhermina Lamã, no Jardim Catuaí, região norte da cidade. Ela correu alguns metros e veio pedir socorro em frente a essa igreja evangélica. Jéssica Furtado da Silva, de 22 anos, levou pelo menos sete facadas. Ela foi prontamente atendida pelo SEAT e equipe médica do SAMU. Os socorristas ficaram cerca de uma hora fazendo procedimentos, mas infelizmente ela não suportou os ferimentos e acabou morrendo. O velório da vítima foi marcado pela comoção e a família só pedia justiça. Faz alguma coisa, eu quero justiça, porque eu fui na delegacia e disse que não tem prova. Tem sim, tem lá onde ele estava, ele veio batendo nela de lá, na minha cunhada, pegou ela de carro, saiu, ficou o dia inteiro. Ele não dá um tempo, não dá um gás para ela sair, nada. Aqui na minha casa veio polícia, eu tinha que chamar a polícia para mandar ela embora. Ele quebrou a minha porta, ele fez um monte de coisa e ninguém faz nada. Eu quero justiça, a minha filha que morreu. Você não sabe o que eu estou sentindo nesse momento agora. Ainda segundo a mãe de Jéssica, logo após o crime, o assassino ligou diversas vezes, fazendo ameaças. O antigo ligou dez vezes, falou que a próxima vítima sou eu, que é a justiça, porque minha filha não merece isso. É uma menina trabalhadeira, uma menina forte, tem uma filha, largou uma filha de oito anos. Eu não mereço perder minha filha desse jeito. Os policiais militares da 4ª Companhia Independente já identificaram o principal suspeito do crime. É o Francis Carlos Pereira, que está foragido. Segundo as equipes, o jovem tem vários antecedentes criminais. Visto aí que ele tem inúmeras passagens por violência doméstica e entre mais aí, segundo a mãe da jovem, vem ameaçando também a família. Dona Iracy Maria Furtado disse a nossa reportagem que temia pela morte da filha e que por diversas vezes pediu a ajuda da polícia, mas que nenhuma providência foi tomada contra o acusado. Chamei a polícia, a polícia não fez nada, só falava assim, nós não podemos fazer nada minha senhora. Eu falei, depois que ela estiver dentro do caixão, vocês vão fazer alguma coisa? Mesmo assim não vai fazer? Eu fui lá, dei queixa, eles falaram, nós não podemos fazer nada, não tem testemunha. Familiares disseram que o casal se conhecia apenas seis meses, mas que Francis era muito ciumento e violento, e que por causa dessas atitudes, a vítima resolveu se separar. Segundo esta mulher, minutos antes do crime, o casal tinha discutido num bar. Ele chegou lá e começaram a discutir, daí a gente ia, eu ia para o meu trabalho, ela ia comigo até o centro, ele ofereceu carona para a gente e nós fomos. No caminho ele estava muito doido, muito doido, porque ele não parava nas curvas, sabe, quebra-mola, estava transtornado até, queria descer antes, mas ele não quis parar o carro, parou uma quadra depois da delegacia. A jovem vítima desse crime brutal deixou uma filha de oito anos de idade. A polícia agora pede informações para prender o assassino. Caso vocês de casa tenham algum tipo de informação, 181 diz que denunça qual sua identidade será preservada, ou 190, telefone da polícia militar, caso vocês saibam aí em casa o paradeiro aí deste cidadão. Segundo a polícia, segundo a família, esse seria o rapaz que decidiu as facadas contra essa jovem. Seis meses de relacionamento, seis meses que mudou para a vida, para sempre a vida dessa família, e que destruiu a vida dessa jovem que tinha 22 anos de idade. Ela engravidou da filha quando tinha 14 anos, a menininha tem 8 anos, você imagina agora para uma filha tomar conhecimento, um menino de 8 anos, já entende tudo que é certo, que é errado, tomar conhecimento que a mãe acabou sendo morta assim de forma tão estúpida e covarde. A polícia quer encontrar esse cara aqui, porque seria ele o assassino, segundo a polícia. Ela tem vários antecedentes, principalmente pelo crime de violência doméstica. Como ele é meio fortinho, ele é metido a valentão, a bater em mulher. Só que a polícia está na cola dele. Eu só espero que agora, que agora a justiça faça alguma coisa. Porque a família já tinha reclamado, já tinha feito diversas ligações pedindo socorro para a polícia. Só que a polícia não pode fazer, cara. A polícia vai fazer o quê? Ah, vou lá, mas quem fez? Não fez. E se não tem provas concretas contra o cidadão desse, vai fazer o quê? Entendeu? A justiça, infelizmente, não tinha decretado a prisão. O cara era perigoso, era perigoso. Estava solto. E agora? Agora matou, agora não adianta mais. A polícia está na cola. Se você sabe o paradeiro dele, 197 da Polícia Civil. Diz que ele está ameaçando ainda, agora é a mãe. Diz que a próxima vítima vai ser a mãe. Ah, vou esperar matar a mãe primeiro também? Para daí se decretar a prisão desse cara? Espera matar mais uma pessoa? Vou matar duas? Mãe, filha? Tomara que a justiça faça parte dela e que a polícia consiga localizá-lo o mais rápido possível. Antes que ele cometa outro crime brutal na cidade de Londrina. Tchau.